Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente teve o Grande Prêmio da Turquia e o Charles Leclerc quase conseguiu mais um segundo lugar para a coleção dele nesse ano. Ele que conseguiu chegar no segundo lugar no Grande Prêmio da Áustria na abertura da temporada, vinha ali até a última curva brigando com o Sérgio Pérez para conseguir chegar no segundo lugar. Só que ele deu uma escapada e além de perder o segundo lugar para o Sérgio Pérez, ele acabou perdendo o terceiro lugar para o Sebastian Vettel. Isso aí acabou deixando ele bastante irritado no rádio. Não é assim, eu sou um coelhão. Não é assim, eu sou um coelhão. E prêmio de baixo. E o botão de baixo, botão de baixo, botão de baixo. Eu sou muito louco do outro filme. Eu sou um coelhão do outro filme. Eu sou um coelhão do outro filme. Tanto quanto em Bacu. Basta Charles, basta. Porta uma máquina. A bolsa. Sim, sim. A máquina eu não vou fazer normalmente. Se não, eu vou fazer um coelhão do outro filme. Se não, eu vou fazer um coelhão do outro filme. Se não, eu vou fazer um coelhão do outro filme. Agora que eu calmo, gratuito ao Sérgio Pérez. Ele não foi um bom ano para ele. Sim. Mesmo se eu sou tão coelhão do meu próprio. Ele fez um bom trabalho. Espero que ele vai gostar. Copy.